Esse é o posto que fica localizado no conjunto romano, perto do bairro Laudice também, que dá acesso ao SP304 na cidade de Santa Bárbara. O posto, a previsão é que chega um caminhão com 10 mil litros de combustível de etanol, a previsão é entre 2h30 e 3h. E desde as 5h da manhã tem pessoas formando fila aqui, quando ficaram sabendo desta informação. A fila começa aqui, nesse trecho, e dá a volta no quarteirão, para vocês terem uma ideia do tanto de pessoas aguardando de motoristas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí a fila deveria encerrar aqui, mas não. A fila continua ali, no outro lado da rua, e continua. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto